Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora do A Casa é Sua. A Casa é Sua, A Casa é Sua. De volta com A Casa é Sua. Pois é, a casa é minha, a casa é nossa. E hoje nós vamos falar de energia fotovoltaica. Quando falamos sobre este assunto, automaticamente lembramos de economia, investimento, energia sustentável e também na valorização do imóvel. Isso mesmo. E hoje no A Casa é Sua, o Luiz Cardoso, gerente da comercial da AVT Energy, veio esclarecer algumas dúvidas a respeito de novas taxas que estão sendo cobradas a partir deste ano. Acompanhe. Muito prazer que estamos recebendo novamente em nossa casa o gerente Luiz Cardoso, da mais completa empresa que fornece equipamentos de energia solar do país. Eu tô falando da AVT Energy. Luiz, seja bem-vindo novamente. Um prazer estar aqui com vocês, mãe. Olha só, Luiz, estamos já em fevereiro de 2023, mas dá tempo de desejar um ótimo 2023 pra vocês, né? Sem dúvida. E pra todos que estão nos assistindo também, né? Isso mesmo, Luiz. Olha, da última vez que você esteve aqui em nossa casa, nós falamos da instalação, como que funciona, os prazos pra entrega dos equipamentos, né? Hoje nós vamos falar de legislação. Perfeito. Uma nova lei em 2023, né? Sei que em 2012 nós tivemos a primeira lei que autorizou a energia fotovoltaica. Em 2015, algumas alterações. E agora nós vamos falar de taxas. Exatamente. Essa lei, ela foi promulgada na realidade, né? A Lei 14.300, em janeiro do ano passado. E começou a valer realmente a partir agora de 7 de janeiro de 2023. Muitos apelidaram ela de ataxação do sol, tudo mais, né? Criaram aí uma nomenclatura que não existe na realidade, né? Mas é uma lei que veio realmente pra poder criar aí um, como fala, situações, regulamentos pra que todos possam investir, ter o seu sistema de geração solar com segurança, né? Antes não existia uma lei tão forte quanto essa, que dá tranquilidade pra quem queira investir e fazer os seus investimentos e gerar a sua própria energia e ter a liberdade pra poder desfrutar de todos os seus equipamentos de conforto que tem nas suas residências. Tá certo, Luiz. Quer dizer, quais seriam essas taxas que estão agora em vigor nessa lei? Essa taxa se chama taxa do fio B. O fio B, na realidade, é todo o fio que circula entre uma residência e uma subestação de uma companhia de distribuição. É uma forma de eles serem remunerados pelo uso da rede de distribuição deles, né? Mas, realmente sim, cria uma taxa. Quem instalou sistemas até o final do ano de 2022 está isento dessa taxa até 2022. Mas, quem instalar os sistemas a partir de 7 de janeiro de 2023, vai sim ter que pagar essa taxa do fio B, mas, por um outro lado, também tem uma compensação. Deixa de pagar uma taxa de disponibilidade, que é um consumo mínimo que toda residência deve pagar quando não consome nenhuma energia ou, então, quando instala um sistema de geração fotovoltaica. De certa forma, é uma compensação. Se você pegar um exemplo de uma residência que tem um consumo de 300, 500 ou um pequeno comércio até 1.000 kWh e fazer uma análise, vai poder verificar que uma empresa que fez a instalação desse sistema no final do ano passado, que está isenta em 2045, versus alguém que faça agora a partir de janeiro, fevereiro, esse comércio que faça agora em 2023, ele vai pagar um valor menor do que quem instalou no final de 2022. Então, apesar de todas as notícias que foram vinculadas, que era algo muito ruim que estava vindo para o mercado... É o que as pessoas pensam, né? Ah, agora é uma taxa, não é mais vantajoso fazer a instalação? Pelo contrário. Não, exatamente isso. Então, faltou um pouco de esclarecimento para toda a população. Então, na realidade, sim, continua sendo muito vantajoso essa situação, por exemplo, pegar um pequeno comércio que tem uma conta de 1.000 kWh no mês, ele antes iria pagar algo como R$ 120,00, agora, com a nova legislação, ele vai pagar um valor menor do que esse e nos próximos quatro anos, continua pagando menos do que quem instalou um sistema em 2022. E tem, às vezes, até uma diferença, mas é mínima, que ainda compensa. Exatamente. A partir do quinto ano, sim, essa diferença, esse valor vai aumentar, mas ao invés dele pagar algo como R$ 120,00, ele vai estar pagando, a partir de 2029, R$ 150,00. Então, você reduz uma conta de R$ 1.000,00 para R$ 150,00. Então, respondendo, resumindo, ainda assim, continua muito mais vantajoso. Muito, muito. Luiz, e falando de taxas em geral, como que funciona a cobrança perante a instalação da energia fotovoltaica? A cobrança é feita através de um medidor. Quando você faz a instalação do sistema solar fotovoltaico numa residência, comércio, indústria, sítio ou fazenda, a companhia, a concessionária, ela instala um novo tipo de medidor na residência. É um medidor que se chama bidirecional. Então, hoje, os medidores tradicionais na residência, ele está olhando somente a energia que entra na residência. E quando você instala um sistema fotovoltaico, você também está enviando energia para a rede. Então, é instalado um medidor que possibilita fazer essa análise de quanto a residência está consumindo, principalmente no período noturno, e quanto está enviando a mais para a rede num período diurno, que é quando está sendo gerada energia. E no final do mês é feita essa conta, faz essa diferença entre o que foi injetado e o que foi consumido e aí faz as cobranças. Tanto a cobrança pelo consumo, quanto a cobrança pelo fio B, no caso, que vai ser cobrada a partir desse ano, no caso, aqui. Que bacana, Luiz. E outra coisa. O pessoal que está em casa tem muita dúvida em relação à energia. Por exemplo, eu instalei lá na minha casa, tenho três lagoas, esse ano está com um ano atípico, né? Esse ano e o ano passado foi um ano muito chuvoso, o período de frio foi maior. A gente continua tendo a energia que é fornecida pela empresa da cidade ou quem tem energia fotovoltaica é só a partir disso? Não, não. Quem tem o sistema solar fotovoltaico continua, sim, conectado na rede da concessionária. Existem sistemas, assim, chamados off-grid, que aí sim ela está totalmente isolada de uma rede concessionária. Mas vamos dizer assim, 97% das residências e comércio que instalam a energia solar fotovoltaica continuam sem conectados, porque é vantajoso. Para ter um sistema off-grid, esse local, precisaria ter um sistema com baterias, que ainda hoje no Brasil, o sistema com baterias ainda é muito caro, então não é viável. Então é melhor continuar conectado à rede da concessionária e fazer essa compensação através da rede da concessionária. Até por isso que é cobrada essa taxa do fio B, porque durante o dia eu gero mais energia do que eu preciso, envio para a rede. É como se eu estivesse armazenando a minha energia excedente na rede e à noite eu recebo essa energia de volta. Então, nada mais justo do que as concessionárias também receberem a sua parte nessa transação que é feita com relação à energia solar fotovoltaica. Que bacana, Luiz. Olha, a gente já falou das taxas, já falou para o pessoal também que não tem essa desvantagem, que vocês podem ficar tranquilos em questão da instalação esse ano ou quem instalou também no final do ano passado. Mas, só para finalizar, a documentação, Luiz, o que a pessoa precisa para poder fazer essa instalação? Boa pergunta, Mari. Na realidade, a pessoa que deseja fazer a instalação desse sistema, basta procurar um dos nossos parceiros e integradores. Aqui em Três Lagos e região, a gente tem vários integradores que trabalham com os nossos produtos. Como você disse, nós somos o melhor distribuidor de produtos solar do Brasil. Então, nós temos produtos para todos os tipos de instalações, desde residências até para grandes fazendas. Então, basta procurar um dos nossos integradores parceiros. Ele vai colocar a documentação necessária, mas basicamente seria uma conta de energia atualizada, para que ele possa fazer um levantamento e dimensionar um sistema adequado. E depois, uma visita até que será agendada com esse cliente, para poder verificar as questões técnicas, como instalação, local, telhado, se há alguma restrição com relação a alguma edificação que fica próximo, posso fazer um sombreamento. Mas é muito simples, basta no primeiro momento a conta de energia para fazer essa análise. Tá certo, então, Luiz. E olha, passa os seus contatos para o pessoal que está nos assistindo. Passo, sim. Só que antes, um último recado. Sim. Com relação aos custos dos kits solares, né? Como no ano passado, no final do ano passado, a procura foi muita, os preços estavam mais altos do que o normal. Com a virada do ano agora, os preços dos kits solares abaixaram. Olha aí, gente. Então, quem fez a instalação no final do ano passado, se for fazer o mesmo orçamento agora, vai ver que os preços estão menores. Então, uma outra vantagem para quem ainda não fez a instalação do seu kit solar fotovoltaico, é realmente fazer uma nova cotação agora, no início desse ano, e vai ver que os preços estão, em média, 7% a 10% menores do que estavam no final do ano passado. Tá vendo? Tem taxas, mas também tem preços menores em relação aos equipamentos. Muito obrigada por falar essa parte que tanto, né, pessoal de casa... Sem dúvida. Não, é muito importante, é interessante dividir, porque todos achavam, né, que quando virasse o ano, iria ser algo muito difícil, não valeria a pena, e não é bem assim. Eu mostrei aqui um pouco, né, do que realmente vale a pena continuar investindo em energia solar, para que todos tenham a liberdade, realmente, de poder desfrutar de todos os equipamentos de conforto que existem nas suas residências, né? É isso mesmo. Mas agora sim, fique à vontade para fazer seus contatos. Bom, sou o Luiz Cardoso, né, da VT Energy, né, quem precisar de algum sistema ou quiser contatar para poder falar de algum integrador da cidade, pode me ligar. O DDD19, tá? O número é 992711935. Fique à vontade em ligar para a gente, vamos ter o prazer em atender a todos e poder ajudá-los na solução que necessitam. Obrigada, Luiz. Bom, voltamos aos estúdios. E aí